Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estaremos toda segunda-feira apresentando o conceito de curiosidade sobre as três ciências que são consideradas as piores ciências, que são as bichas de sete cabeças, física, química e matemática. A gente vai propor alguns temas, temas sobre a história da matemática, a história da química, o desenvolvimento e a importância dos dias atuais. Cada vídeo postado vai ter uma temática diferente, pode ser até sugerido por você. Vamos citar alguns exemplos, a relação entre a física, a relação entre a matemática, a química...